E aí galera, hoje estamos aqui mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de City State E bem, eu tava lendo nossos comentários de vocês no segundo episódio Galera falando que não vai dar certo e não sei o que e tal, mano Olha aí, véi Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Como é que isso aqui não deu certo? Tá, mas agora o futuro nosso está em jogo, obviamente Nem tudo é flores aqui A gente pode fazer algumas jogadas, mano Na verdade, a minha intenção aqui é justamente equilibrar, né Como eu falei pra vocês O que eu vou fazer, galera, na verdade Qual que é a minha intenção aqui, tá Eu tava pensando aqui como que eu vou solucionar esse problema Porque o negócio é a gente fazer a nossa população que tá crescendo Pagar pelo aumento do custo, né Nos serviços públicos, o que não tá acontecendo Basicamente o que tá sustentando o nosso país é as exportações O que dá bem pra ver, né Então, enfim, o que a gente tem que fazer É, eu vou basicamente construir algumas minas a mais, tá Sim, eu vou construir mina ou, enfim, fazenda e tal A mais, é, eu sei, eu falei que eu não ia fazer Mas eu vou fazer Eu vou fazer Porque esse lucro a mais que eles vão me dar É, eu vou tentar segurar, tá Pra que a gente, depois que chegar no máximo aqui na saúde e segurança Aí a gente vai reduzindo uns pouquinhos os investimentos nessas áreas Pra ir igualizando, entendeu Pra ir ecolizando a parada, tá Então, primeiramente eu vou esperar então a saúde e a segurança chegar no máximo, tá Basicamente pra isso que eu vou fazer isso, tá Por isso que eu vou construir algumas minas a mais Então, entendido isso Vamos lá Eu vou basicamente então tentar construir mina essas coisas Nos lugares que já estão feitos, né Onde a gente já tem estrada e tudo mais, né Onde já tá basicamente pronto aqui o esquema Então aqui, ó Aqui dá pra construir de boa Vamos ver E eu vou ficar de olho ali também no esquema ali da Do meio ambiente Pra ver se vai reduzir Se continuar daquele jeito ali, mano Tá, ó Super imposto Meu Deus do céu, até agora não achou Porra de ouro Meu Deus do céu Tá, como eu tô querendo dinheiro O objetivo é dinheiro Vou minerar ouro, né Obviamente Mas Depois eu posso minerar as outras coisas também Na verdade eu não sei qual que vai ser mais agressivo Se minerar ouro é o mais agressivo Ou se minerar Sei lá, ferro Petróleo Não sei qual que seria o mais agressivo Pro meio ambiente, né Em si Realmente eu não sei Mas eu só sei que eu vou minerar isso aqui E já tá perto da estrada mesmo Então já tá tudo prontinho Tudo prontinho Tudo fofinho, moleque Tudo daquele jeito Tá, eu acho que diminuiu um pouquinho ali Não diminuiu? Tenho quase certeza que diminuiu um pouquinho Quase certeza Quase Não é certeza, é quase Tá, ok Eu vou construir um pouco aqui de Petróleo Vamos construir aqui os Emirados Árabes A gente já tá com quase 30 mil de população Bastante coisa, inclusive E obviamente, galera Que pode aparecer algumas leis também Que beneficiem o O meio ambiente, tá Então eu ainda tenho essa esperança também Porque é bem óbvio Que a gente pode basicamente plantar floresta na porra da ilha inteira Que não vai melhorar tanto É, realmente tá caindo aí Tá caindo, tá caindo ali o meio ambiente Tá caindo mesmo, viu? Tá, vou só construir aqui mais umas 3 minas Eu acho Eu vou parar Acho que já tá muito bom Mais um, mais um Mais um, mais um Tá, parei Ok, vamos ver ali o tanto que subiu o meu orçamento Tá, subiu uma quantidade de até razoável Minha população tá crescendo Nossa, o crescimento tá aumentando muito A aprovação pública tá até muito boa Eu não vou liberar por enquanto a imigração Como eu já disse, né Porque a minha intenção aqui não é fazer minha população crescer muito Na verdade eu poderia até não ter feito esse negócio aqui Realmente desceu um bocado bom ali o meio ambiente Mas Eu acho que eu vou até construir um pouco de floresta, né Vamos O que eu posso fazer, né A única coisa que eu posso fazer aqui é construir floresta, mano E esperar alguma legislação que talvez melhore Eu não posso escolher, tá ligado Eu preciso que, entre aspas, o congresso mande algum projeto de lei pra fazer Entendeu Eu não consigo fazer nada Na verdade eu nem sei se floresta de fato melhora o meio ambiente Eu tô fazendo isso aqui, né Pra só diminuir um pouco o peso na minha consciência Mas em tese, né Se eu tô construindo floresta, porra Era pra melhorar o meio ambiente, né Tô construindo floresta, caralho Né Tô construindo floresta Tô construindo floresta Era pra melhorar o meio ambiente Tá Acho que agora estabilizou ali o meio ambiente, né Eu acho que sim Acho que sim Então, galera A minha intenção é agora Não construir muita mina, tá Agora o orçamento meu já ficou negativo, né Vocês já estão vendo ali embaixo Então Pois é Ficou negativo aquela porra ali já Os custos estão Eles estão subindo muito rápido Porque eu tô com 30 mil habitantes, velho Já A população tá crescendo pra cá Opa, mais um aqui Beleza Então, opa Aqui, ó Maravilha Tem coisas aqui, ó Deveríamos permitir Cassino Jogo ilegal, entendeu Coisas assim Enfim Tá aí um esquema interessante, entendeu Tá Todos os bagulhos de aposta podem ser permitidos Isso vai me dar um dinheiro Vai me dar um lucro Só que eu imagino que isso aqui vai levar à miséria Tá Concentração de renda É óbvio Óbvio Que esse tipo de coisa aqui vai levar a uma concentração de renda Esse outro aqui Limitar o número de cassinos Com licença garantida E inspeções regulares Eu acho que eu vou fazer isso aqui Tá Limitar o número de cassinos Com inspeções regulares Acho que é a melhor opção pra mim Tá Aí ó Tá vendo Aumentou a classe Aí ó É realmente o que eu falei Concentração de renda Diminuir classe média Aumenta classe pobre E aumenta os ricos Tá ligado Tudo bem Mas não vai ser a ponta de mudar alguma coisa significativa aqui Inclusive já não tem mais classe pobre Não tem mais classe baixa na nossa cidade galera Basicamente Toda a nossa cidade aqui 90% é classe média E 10% é classe alta A tendência vai ser a classe alta Crescer mais que a média Inclusive agora Então Muito bom Muito bom De verdade Vamos dar uma esperada Vai ficar no negativo por enquanto galera Mas eu quero esperar de verdade O A minha saúde e segurança Chegar no máximo Certo Pra eu tentar fazer alguma coisa aqui Ou algo do tipo Nossa Realmente Tá construindo um monte de arranha Tá crescendo muito rápido A população Tá crescendo muito rápido 15% por mês Por mês Tá né Por ano Por mês O meu tráfego aqui Já tá absurdamente fudido Eu com certeza Tenho que fazer algumas obras aqui Pra melhorar o O O fluxo Lembre-se Que eu vou construir Algumas rodovias aqui Ó Depois eu vou tirar um pouco Da água Construir umas rodovias aqui Tá Pra dar uma Uma melhorada Se não fudeu né Aí foda-se tudo Deixa eu ver se tem algum Tá A desigualdade social Tá muito pequena galera Vocês lembram Quando a gente tinha olhado Aquela época Tava eu acho que 40 Tá 10 10 mano Eu diminuí a desigualdade social Pra caralho velho Muito mesmo O desemprego tá baixo 4.5% Ninguém tá desempregado Não tem nenhuma favela né Nenhum informal settlers aqui Tá muito bom O meu índice de liberdade Tá 71.9 E o índice de direitos civis Tá 80.3 Hum O direito civil A gente tem mais direito civil Do que liberdade Ok Eita cuzão Tem uma ilha aqui né Tô vendo que tem uma ilha No meio do nada aqui Tem mais ilha dessa? Não A única ilha que tem é essa aqui né Tira naquela ali Beleza Mano eu achei muito foda Olha como é que tá a nossa cidade Olha que bonitinho Vai tá muito bonitinho mano Aqui ó O centro com os prédios mais altos Um prédio menorzinho E subúrbio né Cheio das casinhas e tal Mano ficou muito legal Muito legal mesmo Tá O meu PIB tá crescendo pra caralho Mesmo assim né Mesmo eu estando negativo aqui Eu ainda tenho muito dinheiro ali Então Ainda o PIB tá muito de boa Tá basicamente chegou no máximo galera Ambos as coisas Então eu vou reduzir aqui um pouco agora O investimento tá Tanto na saúde Quanto na segurança Pra ver se eu estabilizo O cash flow aqui tá Pra ver se o crescimento populacional Não vai interferir No No crescimento da minha despesa Só que eu acho que isso não vai acontecer não Acho que eu vou ter que aumentar um pouco de imposto galera É bem óbvio isso Bem óbvio De verdade Então bem Eu não vou Apesar de não existir classe baixa Tá Na minha Na minha cidade E a minha aprovação pública também tá muito boa Tá tipo 74 Eu vou aumentar o imposto Tipo De forma normal Entendeu Pra todo mundo Então eu vou aumentar o imposto Pra classe média Tá Em 1% Pra classe rica Em 1% E pra classe pobre em 1% Tá Diminui um pouco a estabilidade Eu vou provavelmente perder um pouco ali De A aprovação pública Na verdade eu vou aumentar mais 1% Pronto Continua estando baixo Tá Não tá alto o imposto Mas enfim Já Né Né Ainda mais pro tanto de subsídio que eu tô fazendo Né Mano Eu tô Caralho Eu tô O subsídio é uma porrada de coisa Então vamos ver se isso aqui já dá uma amenizada na situação De reduzir algumas verbas Aumentei um pouco Na verdade eu dupliquei Não dupliquei não Mentira Dupliquei o da classe baixa Mas na classe média eu não dupliquei não Nem classe alta Na verdade do jeito que eu fiz aqui A concentração de renda até aumenta Porque na proporção mesmo assim Eu aumentei mais pros pobres que pros ricos Né O imposto Mas tudo bem Tudo bem A desigualdade aqui tava até 9 E aumentou pra 10 Ainda tá de boa Né Vamos ficar dando uma olhada Vamos ver Mas tudo ainda continua do mesmo jeito Minha aprovação pública tá muito boa ainda Pelo incrível que pareça E Enfim O orçamento deu um estabilizado Vamos ver aqui agora Ah ok Isso aqui é interessante Direitos Direitos de Direitos intelectuais Enfim né Velho Copyright Entendeu Direitos de De cópia Enfim Direito autoral Exatamente Direito autoral Essa é a palavra Tá ok Leis de direito autoral E patentes O governo deveria Criar uma lei De direitos Autorais Porra Tá Ó Vamos pensar na parte prática Da coisa Tá Como é que funcionaria Bem O direito autoral Ele basicamente faz o seguinte Ele fala que uma pessoa Que criou uma certa coisa E registrou a patente Ela tem o direito De ficar com a exclusividade Daquela coisa Durante um certo tempo Ou infinitamente Enfim né É isso Ela tem o direito De explorar aquele recurso Que ela criou Né Seja meio artístico Produto Ou algo do tipo Indústria e tal Então Em tese Se você for pensar Por esse lado É uma concentração de renda Tá Tipo Se você garantir Direito intelectual É concentração de renda Mas Por outro lado É um incentivo muito grande A pesquisa Né Ao mesmo tempo Tipo É uma concentração de renda Porque quem desenvolve só Ele vai poder mexer com aquilo Ou seja Se tem uma pessoa Que quer desenvolver aquilo ali E tal Pra gerar concorrência E tudo mais Não pode Né Não pode É monopólio Só que É um incentivo muito grande A pesquisa Né Então Tipo assim Em tese As pessoas vão querer desenvolver coisas E tal Vão querer fomentar a pesquisa Porque se ela desenvolver Ela sabe que ela tem patente daquilo Né Que ela vai poder explorar aquele recurso Então é uma faca de dois legumes Dois legumes Não é dois legumes Não é dois legumes Exatamente É dois tomates Mentira Tomate é fruta Enfim É O que que eu vou fazer Velho Mano Boas Boa pergunta Boa pergunta Eu posso não garantir Nenhuma Nenhum direito de propriedade Intelectual Garantir Direitos autorais E patentes Exceto para Hum Ah tá Exceto para mercados Que tem Meio que Tipo assim A tendência De se tornar Oligarquia Tipo monopólio Entendeu Então a gente pode garantir Direito autoral De menos Para os mercados Que vão tornar monopólio O que é bom Tá Exatamente Isso aqui Que eu estou Querendo falar Garantir Eu acho que Esse aqui É o melhor É o melhor Exatamente O que eu estava Refletindo aqui Com vocês É monopólio Tá Então ele vai garantir Direitos autorais Por exemplo Para pesquisa É música Essas coisas De menos Para coisas Que gerem Monopólio Tipo indústria Essas paradas Então é interessante Maravilha Foi uma ótima decisão Foi uma ótima decisão Aumentou aqui classe média E classe alta Maravilha Muito bom Ótima decisão Ah foi da hora Foi da hora Foi da hora Ok Então mano Foi justamente o que eu falei Tinha opção de certinha Porque eu estava falando Caralho Hum Tá Enquanto isso Lá vai levantando Um monte de prédiozinho A minha população Ah Não Na verdade Até tá virando mais Mais classe média Porque as vezes O risco que eu tô levando Tá incentivando mais Classe média Que classe rica Mas a quantidade De classe rica Na verdade Não reduziu Na verdade A classe média Tá crescendo mais Que a rica Mas a classe rica Não Não foi embora Sabe Ela tá aqui ainda De boa Inclusive eu tô vendo aqui Que a A minha produção de comida Eu preciso de aumentar ela A gente já precisa de aumentar Nossa produção de comida Galerinha Sim Produção rural É Mano Eu não tenho muita opção Tá Eu vou destruir aqui As florestas menos densas E perto das estradas Que eu tenho aqui Pra gente construir Fazenda Fazenda Tá Tipo Eu preciso Tá Senão A tendência vai ser sempre Que nem eu falei pra vocês A gente A gente ir pra falência Até porque também Além do imposto E dos gastos De verba Normal mesmo Que eu tô tendo A gente também tem O gasto Com a balança Comercial Como a gente não tá aumentando Nossa produção Construindo mais minha Nessas coisas A tendência é sempre A balança comercial Ficando negativa Porque o consumo Vai aumentando E a sua produção Não aumenta Obviamente Isso em alguma hora Não vai dar certo Né Pois é Então eu vou construir Um pouquinho de fazenda Meu orçamento Já tá quase no neutro Também Já tá quase negativo Na verdade Eu vou reduzir um pouco Mais aqui O investimento Em saúde E segurança O negócio é equilibrar A partir do momento Que o meu Orçamento Começa a subir Ao invés de reduzir Com o aumento da população Aí tá ótimo Entendeu Só que obviamente Que eu tenho o esquema Da balança comercial Como eu tô falando Com vocês Que é bem ruim Que é bem ruim Tá Eu vou esperar um pouquinho A educação saiu do máximo Mas tá um pouquinho Só abaixo do máximo Então ainda tá de boa Tá bem tranquilo Algumas construções Estão abandonadas Deixa eu ver Tá Tá de boa ainda Aqui tá tranquilo A aprovação pública Tá muito boa ainda Na verdade Se eu quiser Eu posso até aumentar Um pouco mais O imposto Pra ser sincero Tá bem tranquilão mesmo Tô quase fazendo isso Mano Principalmente Para os mais ricos Só que o problema É que aumentar Imposto para os mais ricos Eu vou desincentivar eles Né mano Isso que é foda Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Tá Vou ficar aqui De boa Até o meu orçamento Estabilizar Estranho né Não abriu mais fazenda Aqui não Deixa eu ver aqui O desemprego 5% Tá Tá bem baixo Né mano Embaixo Mas ninguém plantou Nada aqui Até agora Eu botei terreno Aqui pra galera Fazer Mas Até agora Nada 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 Caralho É o tanto de prédio Velho a população Tá crescendo muito Eu ia reduzir o crescimento Né obviamente Mas Tá crescendo muito ainda Ainda tá crescendo muito Tá quase 50 mil Velho Caralho Tá crescendo pra cara Essa porra Eu ia na China Olha essa porra Olha esses arranha-céu Mano Olha essa merda Um monte de classe alta Aqui também Bem doidão Nossa bem massa Velho Que tá o Panorama Aqui da cidade Mano Eu tô sentindo Que o nosso orçamento Tá começando a balançar A balancear Tá ligado Mas eu senti Então tá galera Eu vou dar uma mudança Aqui tá na lei Vou aumentar em 2% Aqui pros ricos E 1% pra classe média Pronto Pra ficar na proporção Mais legal Ninguém Nenhum pra classe baixa Pra meio que corrigir A proporção Que tava antes Né Opa Coisas Decisões 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 Vamos lá Deveríamos controlar A quantidade E a qualidade Dos negócios De carbono Táxicar Ah não Que carbono Táxis Tá Táxis Enfim A gente deve controlar Os táxis Mano Isso aqui é uma coisa Que eu acho bem bizarra Eu acho que a gente Não tem que controlar Táxi Porque porra Velho Tipo Por exemplo Uber Mano Não tem regulamento Nenhum do estado Naquilo E funciona absurdamente bem Isso aqui é uma coisa Que eu acho que não precisa De regulação Nada Nada Realmente Por que você precisa Do governo Interferindo Numa situação Que é basicamente O seguinte O cara tem um carro Chega um cara Oferecendo dinheiro Pra pagar Pra ir pra um lugar Pro outro Tipo Aí você pensa Ah não Mas o cara pode Sequestrar o cara De ser ok E tal É velho Mas aí Não é Regular o setor Que vai Que vai fazer Isso Parar O cara Que quiser sequestrar Alguém Pode fazer isso De qualquer forma Ele pode ir lá Ser um taquicista E sequestrar alguém Do mesmo jeito Tá ligado Então Enfim É Eu não acho Que isso aqui Precisa de regulação Não Tá Eu não acho Mesmo E Tá Foi uma decisão Legal Maravilha Incentivou a classe média Obviamente Que a classe alta Agora Ela tá Ela vai crescer menos Tá A tendência dela Vai ser crescer bem menos Mas Enfim Eu já esperava isso Mas pro futuro Se a gente tiver Uma situação bem tranquila A gente Dá uma mudada nisso Porque agora Olha o meio ambiente Vocês tão vendo o meio ambiente Ali como é que tá ruim O bagulho Pois é Tá tenso Tá tenso O meio ambiente Aqui tá Destruído Tá destruído O bagulho Ele tá triste Tá triste mesmo É Mas no geral Tá até tranquilo Tá ligado Esse jogo aqui É um jogo Que você Observe pra você ver É um jogo Que você nunca vai Tá tranquilo Independente das circunstâncias Você realmente Nunca vai Tá tranquilo Tá ligado Você Você sempre vai Ter Ter que fazer Manobra E a legislação Você tem que fazer Querendo ou não Mas Pensando no momento Do que a longo prazo Isso que é o problema Isso que é o grande problema Na verdade Essa é uma vantagem Do Capistão Porque no Capistão Você tá com o foda-se Você só vai Ser isentão E você vai tá rico Então Foda-se Você não precisa disso É São diferenças Enfim Vamos dar uma olhada aqui O crescimento É O crescimento Da população Reduziu bastante O que na verdade Pra mim Vou te falar a verdade É bom Tá Não vou Não vou negar não Eu tô precisando De novas legislações Aqui Pra te falar a minha verdade Ah O crescimento aumentou E os ricos Te reduziram um pouco Tudo bem senhor Tudo bem O foda é A maioria das decisões Que aumentam os ricos Aumentam os pobres Não sei se vocês observaram Mas a tendência Sempre é essa Entendeu Só que como O meu growth rate De low income Tá baixo Tipo ele tá negativo Eu acho que eu posso Brincar um pouco Tá ligado Acho que eu posso incentivar Nas próximas legislações Eu vou tentar fazer isso Tá Tentar incentivar um pouco Mais o low income Tá Porque isso provavelmente Vai gerar um pouco mais De crescimento no high income Né Enfim Eu vou basicamente Aumentar a concentração de renda Vocês podem ver Que a concentração de renda Dá 8 Tá reduzindo Tá caindo Mas o desemprego também aumentou Aumentou um pouquinho Tá A gente vai ter que ficar de olho Nisso aí Realmente eu vou fazer isso Tá Tentar Fazer isso aí Que eu tô falando Exatamente Eu vou aumentar um pouco A concentração de renda De propósito Tá diminuindo mesmo A desigualdade Mas é Tá diminuindo É porque todo mundo Tá indo pra classe média Né Todo mundo tá na mesma Classe social Se todo mundo tá na mesma Classe social É óbvio que a desigualdade É zero Né Mas enfim Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Então galera Bem o orçamento Na verdade eu acho Que já tá bem equilibrado É Existe um ponto ou outro Tipo ele ainda tá negativo Mas muito pouco Tipo muito suave mesmo O crescimento do PIB Tá estável Tá nos 2% Tá muito bom ainda Na verdade Não tá tão absurdo Que nem tava uns tempos lá atrás 3, 4% Mas tá muito bom ainda Enfim Agora o negócio vai ser Basicamente resgatar O crescimento da classe alta De novo E Garantir A balança comercial Tá Porque vocês podem observar Aqui que o negócio Não tá muito bom Né Pois é Não tá muito bom Enfim galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui então Tá Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça Deixa seu like Adicionar os vídeos Também se curte Compartilha esse vídeo Na página do Facebook Que ela está na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixar o nosso Pra ser muito importante E é isso aí galera Muito obrigado mesmo A todo mundo Valeu Até a próxima Fui